Chalalalalala E naquele instante eu senti Tudo bem, amigos? Trazendo aqui pra apresentação Hoje, amigos, eu vou estar fazendo uma gravação Nesse deck aqui, o modelo S95 Que é o deck que vai ser sorteado entre os amigos Que forem membros no canal ou que se tornarem membros, né? Inclusive um detalhe é que vão ser poucos amigos que estarão concorrendo Porque pra encher a cartela eu vou estar fazendo esse sorteio Conforme for encher a cartela E como cada amigo pode ter de 3 a 4 números Em torno de 30 amigos que se tornarem membros Vão estar concorrendo a esse lindo deck totalmente revisado, tá? Então as chances aumentam bastante, tá, amigos? Então isso aí é uma das vantagens de ser membro, né? Esse lindo deck muito bem conservado Muito bonito conforme vocês observam Então, amigos, eu vou estar enumerando aí Comentando novamente as vantagens de se tornar membro, tá? E um detalhe importante pra esclarecer É que é diferente ser inscrito e ser membro, tá? A inscrição pode ser feita Eu agradeço aí aos amigos que já estão inscritos E também aos que vierem a se inscrever Aos pouquinhos vamos aumentando aí o número de amigos A inscrição é fácil, é só fazer pelo canal Agora, pra se tornar membro Tem que entrar em contato Dá uma olhadinha na descrição Que eu explico como se tornar membro E vou estar falando das vantagens de ser membro, tá, amigos? Então vou estar começando aí Vou falar 5 itens aí Por que é interessante ser membro Pra vocês avaliarem, amigos? Então, uma das vantagens é que Quem é membro tem total suporte Sobre os equipamentos que são adquiridos E também, se eventualmente precisar Sobre o equipamento que algum dos amigos já tenha Sendo da linha Vintage Eu também vou, dentro do possível Também dentro do meu conhecimento Vou dar suporte também, tá? Uma outra vantagem é também Que se além desse suporte Vou dar também um apoio Nas instalações dos equipamentos Mesmo que não sejam adquiridos Aqui no canal Precisando, em relação à instalação Eu vou dar suporte também A ligação dos equipamentos, né? Independente de serem adquiridos aqui ou não E precisando também de um suporte Específico, né? Também do apoio técnico Do próprio técnico fazer a revisão De algum equipamento Não só dos equipamentos Que foram adquiridos aqui Mas se algum dos amigos Precisar de alguns equipamentos Que já possui Vou dar esse suporte também Contando com a equipe técnica Que trabalha comigo, tá, amigos? Então, essas aí são algumas das vantagens Outra vantagem Em alguns equipamentos Conforme eu vou estar comentando Nos equipamentos Que já apresentei alguns Sempre em alguns, né? Não vou falar que são em todos Mas vão ter equipamentos Que tenham um valor diferenciado Com um desconto específico Para quem já é membro, tá? E esse desconto Eu posso assegurar Que já é maior Do que o valor Que a pessoa Pode estar investindo Para ser membro Então já é uma grande vantagem, tá? E também contando Agora falando sobre a Já seria o quinto item Que eu acho que é bem legal É poder concorrer Sendo membro Aos equipamentos Como esse lindo deck Que eu estou apresentando aqui Esse S95 Que é o primeiro Dedicado aos membros E como eu falei Vai ser em torno de 30 amigos Que se tornarem membros O que vai aumentar a chance, tá? Porque entre 30 Para ser sorteado em 1 E além disso Ainda vai ter 2 prêmios extras Aí, tá, amigos? 2 ou 3 Prêmios extras Que ainda não vou estar mostrando Quais são Mas então vamos ter aí Praticamente aí 4 pessoas Que vão estar recebendo aí Algum item aqui do canal Por estarem se tornando membro, tá? Então eu acho que vale a pena Considerar essas vantagens E ficaria muito contente, né? Em estar presenteando Um dos amigos Que se tornarem membro Com esse equipamento E também já De repente já Pensando nos próximos, né? Porque sempre vou estar Oferecendo essa vantagem Pelo prestígio E pela confiança dos amigos Que se tornarem membros Tá ok? Então, amigos Conforme eu falei Eu vou estar Agora eu vou estar fazendo Uma gravação Lembrando Esse tape deck Ainda não foi feita a revisão Mas mesmo assim Eu quero fazer uma gravação Para mostrar Como ele está funcionando E depois da revisão Ele vai ficar ainda melhor Tá? Mas só quero mostrar Ele que ele já está Funcionando normalmente Muitas Acredito que muitas Pessoas poderiam até Vendê-lo dessa forma, tá? Vocês até opinem aí O que vocês já acharem Do desempenho dele Mas eu faço questão De falar Que ele vai ser revisado Totalmente Antes de ser entregue Entregue para um amigo Que se tornou membro E ganhar isso aí Através do sorteio Ok, amigos Então vamos lá Vou estar aumentando aqui Vou deixar Vou apertar o pause Rec play Vou deixar Rodar em torno de 5 Amigos Para ter Marcar o início Da fita com espaço Tá? E vou estar Ajustando o nível De gravação Tá, amigos? Aqui fazendo tudo Aqui Na gravação Do vídeo Desde o começo Estou usando Uma fita TDK TDK Vou dar pause Aqui, amigos Vou estar Ajustando o nível De gravação Bom, vou deixar Mais ou menos Aqui, amigos Tá? Então vou estar Soltando aqui O pause Observem aqui Que os controles tonais Estão em flat Tá? Baixar um pouquinho Amigos E um detalhe Lembrando que Esse lindo receiver Continua disponível Totalmente revisado Muito bonito De uma qualidade De uma qualidade Assim que eu acho Um dos melhores Tá? Em termos de qualidade E beleza Tem detalhes mínimos De conservação Como esse detalhe Aqui no madeiramento Aqui na ponta Mas O gabinete é original Tá? Então eu acredito Que não vale a pena Ter que fazer outro Por causa desse detalhe Mínimo aqui Tá? Tem algumas marquinhas Mínimas de uso Conforme essa aqui Mas no geral Conforme vocês observam Está muito bonito Tá? Inclusive já apresentei Esse receiver Tá amigos? Estou só dando assim Uma apresentação Superficial Apenas para estar Dando o destaque Aqui Que eu estou Utilizando ele Para estar Apresentando o tape deck Tá? Está aumentando o volume Amigos Vamos curtir um pouquinho Controle Controles tonais Estão em flat Laude inesacionado Ok amigos? Estou gravando Do CD DVD Da LG Deixar em torno de De 30 ciclos Amigos Acho que é o suficiente Né? 30 ciclos Vou dar o pause Aqui amigos Vou parar aqui O CD Parei o CD Vou mostrar aqui Dar o stop Amigos Mostrar o avanço Tá o retrocesso Até em torno de Zero Zero Onde começou a gravação Vou estar dando Play aqui Apertando Tape monitor Aumentando o volume Ela tem que soltar O pause Soltando o pause Já apertei o tape monitor Vamos ver como ficou a gravação Mas o amor entrou Em nós dois Sem perguntas Sem respostas Ela ficou comigo E eu com ela Eu e ela Eu e ela Mas de repente Alguma coisa mudou E o sorriso alegre Entristesceu O que foi que deu tudo errado Ninguém entendeu Vou aumentar um pouquinho Os agudos Os agudos Os graves Mas está muito Achei que assim Que o desempenho dele Considerando que ele não foi revisado Amigos Está com muita qualidade Muito boa Tá amigos Opinem aí Se for possível Também o que vocês acharam Aumentando o volume Essa aqui É a cartela que eu vou estar utilizando Cada membro Que for Amigo Que for se tornando um membro Vai estar escolhendo De 3 a 4 números Então para encher 100 dezenas Amigos Vai em torno aí De 30 amigos membros Tá Ok Perfeita aqui a colocação Cada amigo escolhendo Novo membro Escolhendo de 3 a 4 dezenas Em torno de 30 amigos Membros Vamos estar enchendo Essa cartela E concorrendo a esse lindo Deck S95 Revisado Mostrei ele o funcionamento Sem ainda ter revisado Para vocês terem uma ideia Da qualidade do equipamento Tá Mesmo sem ainda estar revisado E lembrando Que o receiver Também está à disposição Ok amigos Então é isso Foi uma apresentação Acabou demorando um pouquinho mais Mas eu fiz questão De estar explicando As vantagens Em estar se tornando membro Espero que vocês tenham gostado Se ficaram com qualquer dúvida É só entrar em contato Tá Deixa eu voltar novamente Aqui Enquanto Enquanto eu Finalizo Aqui Qualquer dúvida Amigos É só entrar em contato Aqui está a forma de contato Tá Dá uma olhadinha na descrição Que tenha a informação Que tenha a informação de entrar em contato Via WhatsApp No WhatsApp também Informações sobre o valor do receiver Enquanto ele estiver disponível E sempre lembrando amigos Se gostaram desse vídeo Deixa aquele like Se aprova o conteúdo Como esse aqui Se inscrevam Convido novamente A se tornarem membro Para que a gente possa estar Agregando valores Aqui ao canal Aos amigos Que eventualmente Também possam estar precisando De um suporte mais específico E é sempre bom A gente poder contar com isso Para mantermos os vintages Funcionando plenamente Assim como quando eram novos É um prazer assim Que não tem como descrever Amigos A gente poder ouvir Esses equipamentos maravilhosos Nos momentos que nós temos aí Traz grandes recordações Muitos bons momentos Que realmente não tem valor Que pague E o carinho E o amor Que nós temos Por esses equipamentos E as pessoas também Que já conhecem Sabe exatamente O que eu estou tentando Passar aqui Ok amigos? Desculpem aqui pelo vídeo Ter se alongado Conto com vocês No próximo vídeo Vou estar aumentando E concluindo mais esse vídeo Ok amigos? Vou ouvir mais um pouquinho Um pouquinho